Fala galera, beleza? Alisson Dantas aqui para mais um vídeo no nosso canal Dantas Tips. Um canal que tem crescido de forma maravilhosa e que tem ajudado vocês a terem bons resultados através das dicas, análises, estratégias, muita coisa boa aqui. Como de costume, já deixa aí o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho das notificações para você poder sempre receber quando nós postarmos conteúdo novo aqui. Se você também não me segue no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Clica lá, vai no meu Instagram, me segue, acompanha as minhas dicas que eu posto diariamente lá, meus resultados, tá certo? Ou se você quer adquirir o meu treinamento completo do básico ao avançado, o link também está na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo e é nóis. Valeu! Galera, é o seguinte. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo extremamente importante, muito bom, e que vai te fazer evitar muitos heads, tá bom? Vai te fazer evitar muitos heads. Sabe aquelas partidas que você entra para o cara fazer o gol de empate, ou para ele fazer o segundo gol ou terceiro, e o gol acaba não vindo, nem o outro faz, e a partida acaba daquele jeito? Tudo isso tem um motivo que costumeiramente ele se torna a causa de não sair esse gol tão esperado que você colocou daquele determinado jogador. Às vezes o cara lá fez três, quatro gols rápido, você entrou para o quinto gol dele e não veio o quinto gol, nem veio o sexto gol, nem o outro jogador fez também, e o jogo acabou daquela forma. E um desses motivos é justamente o fato de eu gravar esse vídeo aqui para ensinar vocês a como identificar isso. Então eu vou mostrar para vocês basicamente quando saber, entre aspas, o possível gol, o próximo gol na partida, como também tentar prever o não gol dessa partida, não o próximo gol dessa partida, não sair o próximo gol dessa partida. Tudo isso com base nisso aqui. Vamos lá. Coloquei aqui na minha tela do Paint aqui, certo? Então vou botar aqui, vou usar um exemplo aqui, tá? O jogo aqui, tá? Vou botar jogo. Jogo. Então aqui eu tenho o jogador 1, jogador 1, versus o jogador 2, certo? Versus o jogador 2. O jogo vai começar e a gente tem aqui o jogador 1 contra o jogador 2. Jogador 1 contra o jogador 2. Digamos que a ODD inicial para gols na partida está de 1,5, certo? 1,5. Aí lá você vai ter a opção de Over ou você vai ter a opção de Under, certo? Dantas, o que é Over ou o que é Under? Over é quando você vai apostar para mais de. Lá na bet vai estar o nome assim, mais de. E enquanto Under vai estar a opção de menos de, certo? Menos de. Então a gente chama isso aqui de Over. Over é quando é para sair para mais. Under é quando é para não sair, é para menos, certo? Então vai estar lá Over e Under, mais de ou menos de, ok? E aí vamos chutar aqui, galera. Vamos dizer que para mais de 1,5 está pagando aí 1,80, vai. E para menos de 1,5 está pagando aí 1,90. Então aqui é o cenário do jogo, certo? Jogador 1 contra o 2, a gente tem a ODD inicial para a partida, gols. Partida, gols. Vou botar aqui. Partida, gols. E a gente tem aqui o Over mais de 1,5 e o Over menos de 1,5, certo? Digamos que o jogo começou agora. Aí com 1 minuto de jogo, vai, mais ou menos, o jogador 1 fez um gol. Aqui, vou botar aqui. O jogador 1, ele fez o gol. Deixa eu engrossar essa linha aqui. O jogador 1, ele fez o gol. Quando ele faz o gol, essa ODD de 1,5, ela vai fazer o quê? Ela vai subir para 2,5, porque um gol já saiu, certo? E se mantém também aqui as mesmas opções de aposta. Over mais de 1,5, Under menos de 1,5. O cara fez um gol, está aqui, 1 a 0. A bete vai fazer o quê? Ela vai subir para 2,5, certo? Aí digamos que o jogador fez o 2 a 0 ou o outro empatou, 1 a 1. Não importa. Desde que saia dois gols já na partida. Esse 2,5, ele vai subir para 3,5. Isso vocês sabem de cor, porque vocês apostam todos os dias. Então, vocês veem que isso aqui acontece constantemente. Então, saiu aqui. Saiu 1 a 1. Vamos botar aqui 1 a 1. E aí, subiu aqui para 3,5. Certo? Desse 3,5, não subiu mais. Não teve 4,5 nem 5,5. Se manteve o 3,5. Daqui a pouco, o jogo está 1 a 1. Vou botar aqui embaixo. 1 a 1. Daqui a pouco, o jogador faz mais um gol. Então, vai para o 2 a 1. Certo? Está 2 a 1 a partida. Quantos gols a gente já tem na partida? 3 gols. Certo? Então, precisaria de quê? De mais um gol para bater o mais de 3,5. Certo? Então, já saiu 3 gols. Mais um golzinho bate o mais de 3,5. Se a partida estiver aí por volta de mais ou menos 6 minutos, vai. Isso na grade de 8 minutos, estiver em 6 minutos. Ou se for na de 10 minutos, estiver em 8 minutos. Ou se for na de 12 minutos, estiver em 10 minutos. Se estiver em 6 minutos de jogo, isso na grade de 8. Certo? Na grade de 8. Se estiver em 8 minutos, na grade de 10. Ou se estiver 10 minutos na grade de 12. Vocês vão fazer o quê? Vocês podem entrar nos dois jogadores de forma simultânea. Ou seja, quando chegar nesse período aqui, 6 minutos, 8 ou 10. Independente da liga de 8 minutos, 10 minutos ou 12. O jogador 1 ou jogador 2 já estarão com as ODDs um pouco altas. Principalmente se o jogo estiver empatado. Vai estar pagando em média de 3,75, mais ou menos, a 4. Certo? Para cada um dos jogadores. Isso se estiver empatado. Se não estiver empatado, tipo um estiver ganhando de 2 a 1. Como aqui embaixo. As ODDs vão estar um pouco altas também. Você pode fazer o quê? Você pode entrar de forma simultânea. Ou seja, você pode apostar, tipo, pegou 20 reais. Você colocou 10 nesse. E você colocou 10 nesse. Acreditando o quê? Que a partida vai bater o over mais de 3,5. Certo? Porque ainda falta mais um gol. A partida só bateu 3. Então a probabilidade aí, como tem mais 2 minutos de jogo. É que saia pelo menos um golzinho aí para bater esse over 3,5. Certo? Agora, se porventura, está aqui, o cara fez um gol, está 1,5, né? O cara fez um gol, subiu para 2,5. O cara fez outro gol lá, dois gols na partida, subiu para 3,5. Aí aqui, já saiu três gols. O cara foi e fez mais um. Quatro gols. Certo? Quatro gols. É seis minutos de jogo. Isso na grada de oito minutos. Oito minutos de jogo, nada de dez. Ou dez minutos, nada de doze. Já bateu o over de todos os, as ODDs que estavam no jogo. Ou seja, não tem o 4,5. Então já bateu o quatro gols do 3,5. A probabilidade de não sair mais gol, a probabilidade de não sair mais gol é maior. Por que maior? Porque não tem mais over para ser batido na partida. Já bateu o over de todas as ODDs de partidas gols. Certo? Já bateu mais de 1,5, mais de 2 e mais de 3. Então a probabilidade de que a partida já encerre ali sem mais nenhum gol é bem maior. Entende? Então galera, isso aqui é importante. Porque às vezes você... Está lá o jogo 2x2, por exemplo. 2x2 o jogo. Você colocou um pouco em cada. Porque você acredita que vai sair mais um gol. As ODDs estão pagando 4 para um, 4 para o outro. Ou 5 para esse, 5 para esse. E aí você acredita que vai sair mais um gol. Porque as ODDs estão altas. E se sair mais um, você vai pegar um valor top aí. Só que esse 2x2 aqui, é o over do 3,5 que já bateu. Então provavelmente o jogo termina assim. 2x2 empatado. Entende? Então isso aqui é importante você saber. Até mesmo para você evitar muitos heads. Entende? Então qual que é o primeiro passo? Antes do jogo começar, já anota qual é a ODD de gols que ela está pagando. É 1,5? Anota. Saiu gol, aumentou para 2,5? Anota que tem o 2,5. Saiu outro gol, subiu para 3,5? Anota. Anota que tem o 3,5. Subiu outro gol, tem o 4,5. Apareceu 4,5. Anota o 4,5. Se bateu 5 gols na partida, você não entra mais para o sexto gol. Porque já bateu o over de todas as ODDs da partida gols. Agora, se abriu 4,5 e a partida está 3x1, por exemplo. Aí sim você pode entrar para um próximo gol. Ou se tiver tipo 2x2. Você pode entrar para um próximo gol para buscar o over do 4,5 na partida. Certo? Esse próximo gol que eu falo, galera, é sempre nesses horários aqui. 6 minutos, se for na partida de 8, na grade de 8. Ou 8 minutos, se for na grade de 10. Ou de 10 minutos, se for na grade de 12. E eu tenho certeza que vocês vão ter bons resultados. Beleza? Aplique isso aí e depois posta nos comentários aí qual foi o resultado de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta para vocês fazerem, deixe nos comentários também e a gente vai responder com muito prazer. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e é nóis.